A vitamina é a mais famosa de Goiânia, tanto que são vendidos 250 litros em média por dia. E na maioria dos sabores vai leite. O gasto desse ingrediente por aqui é grande. A gente vai usar a faixa aí de uns 150 a 200 litros hoje, né? E teve aumento recente no preço do litro. Teve um aumento de 90 centavos por litro. Enquanto isso, na fazenda o produtor recebeu no máximo 25 centavos de aumento. Nessa entre safra e os insumos, como a ração, por exemplo, estão nas alturas. O farelo de soja e o milho praticamente tivemos um aumento de 100%. Por isso que o custo de produção aumentou tanto. Todos os insumos, material de limpeza, material de medicamento, tudo. Tudo tudo, nós tivemos um aumento considerável depois da pandemia. No campo, o leite é vendido por no máximo 2,50, dependendo da região do estado. No supermercado, tem litro beirando a 5 reais. Se for zero lactose ou tiver mais proteína, pode passar dos 6 reais. Se lá no campo o produtor rural está sofrendo para conseguir produzir o leite e arcar com os custos, Do lado de cá, a gente tem o consumidor final sofrendo, comprando o leite mais caro. O que acontece nesse caminho até o copo, atualmente é justificado pelo preço alto do diesel que é usado no transporte, também pelas embalagens mais caras e, claro, na margem de lucro da indústria. E nessa conta, se vê cada vez mais pecuaristas pensando em deixar a atividade, se não tiver uma melhora nos preços pagos para eles. Nós precisávamos de mais um aumento de no mínimo 30 centavos para podermos equiparar nossos custos, poder equilibrar as contas. Na cidade, quem trabalha com leite precisa se mexer para fazer um equilíbrio de contas e não repassar um aumento muito grande para o consumidor. Felizmente, como a vitamina é boa, o cliente paga. O pessoal ainda reclama um pouquinho, sabe que o leite aumentou realmente, mas vai levando.